Eu vou decolar Rumo à felicidade Ela é meu amor Não quero mais sentir saudade Chega, cansei do avião A partir de agora quero o meu Deus mudar a história Chega, cansei do avião A partir de agora quero o meu Deus mudar a história Preciso dessa mulher em minha vida Mas cansei de me enganar se me chorar Nos braços dela vou achar uma saída Pra viver sorriso feliz Ter prazer até cantar Nos braços dela vou achar uma saída Pra viver sorriso feliz Ter prazer até cantar Vamos cantar Eu vou decolar Rumo à felicidade Ela é meu amor Não quero mais sentir saudade Chega, cansei do avião A partir de agora quero o meu Deus mudar a história Chega, cansei do avião A partir de agora quero o meu Deus mudar a história Segue, cansei do avião Segue, cansei do avião Eu vou decolar Rumo à felicidade Rumo à felicidade Rumo à felicidade Ela é meu amor Não quero mais sentir saudade Não quero mais sentir saudade Pois cansei de me enganar se me chorar Nos braços dela vou achar uma saída Pra viver sorriso feliz Ter prazer até cantar Nos braços dela vou achar uma saída Pra viver sorriso feliz Pra viver sorriso feliz Ter prazer até cantar Vamos cantar Eu vou decolar Eu vou decolar Rumo à felicidade Rumo à felicidade Ela é meu amor Não quero mais sentir saudade Chega, cansei do avião A partir de agora quero o meu Deus mudar a história Chega, cansei do avião A partir de agora quero o meu Deus mudar a história A partir de agora quero o meu Deus mudar a história A partir de agora quero o meu Deus mudar a história E não esqueça os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo Rádio Cachoeirinha.com